No ar em 3, 2, 1 Cadê a abertura? Tem abertura? Não, não tem abertura, vamos, tá no ar Não, 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 então corta, corta, começa de novo, faz de novo Mas não tem como cortar, tá ao vivo Então, então bora, bora Não, fala com você então Tá nascendo a TV Amac, um canal de informações e dicas para os moradores da cidade Sou eu? Informação de qualidade, isenta e responsável Voltamos após o intervalo Tem a vinheta do intervalo? Solta a vinheta Não, não tem vinheta, vai direto Quem segura aquela plaquinha para a gente ler? Um tema recorrente na cidade é o problema das cacas dos cachorrinhos nas praças e nas ruas A TV Amac foi até a Praça Rochinol para conversar com os moradores Cadê o repórter? Tem repórter na mesa? Não tem repórter? Vamos para a próxima notícia, né? Condomínio ganha prêmio da Adasa devido à individualização dos hidrômetros Gente, ó, como nós não temos repórter, eles não têm a matéria Ah, ok Não tem a matéria, então para que a gente fez a chamada? Bom, corta logo, corta Corta? É Então aqui nós encerramos a tentativa do primeiro programa da TV Amac Inscreva-se no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook e é com você, Romano Aguarde, em breve teremos profissionais trabalhando com a gente para a gente poder oferecer um conteúdo de muito mais qualidade para vocês Era isso que você ia falar? É, era isso Aguarde, em breve teremos um novo meio de comunicação de forma completa aqui para vocês Boa noite Boa noite e boa sorte Gente, não é boa noite, em vídeo assim, não tem essa denominação de tempo, porque a gente não sabe qual o horário que a pessoa vai assistir Boa Obrigado Até breve Obrigado Qual é a proposta da TV Amac, Cássio? Bom, a TV Amac é um projeto que está sendo lançado com o intuito de promover entretenimento para os moradores de Águas Claras Interação e eventualmente e futuramente proporcionar oportunidades também Dicas da cidade, informações culturais, eventos, o que acontece no dia a dia de Águas Claras Temos um convidado especial aqui no nosso estúdio, Marcelo Marques É legal pedir um dinheirinho agora? Eu sou diretor de comunicação da Amac e a ideia da TV Amac surgiu de uma conversa entre o Cássio Regal e a Amac Procurando uma forma diferente de passar conteúdo à população da cidade Nós conversamos e vimos que seria muito legal criar uma TV interativa com a população Que tivesse um formato mais descontraído e ao mesmo tempo passasse todas as nossas informações de uma maneira séria e bem contextualizada Contamos com todos vocês para nos dar sugestão de matérias, nos dar ideia e quem sabe conseguimos levar isso ao ar Valeu, gente! Lembre-se que o personagem é você, viu? É uma TV onde você faz o nosso conteúdo Nós vamos zoar demais, nós vamos trazer muitas notícias e quando não tiver notícias nós vamos inventar Sacanagem, isso a gente não vai fazer não Não vamos criar nada E para você, morador de Águas Claras, Amaciano, que acredita nesse projeto e queira dar a sua parcela de contribuição Na descrição desse vídeo aqui no YouTube tem um linkzinho onde você pode manifestar a generosidade do seu coração Você já pode ajudar Isso mesmo, nós estamos com uma vaquinha virtual para você que queira contribuir, colaborar para o crescimento da TV Amac Se eventualmente você não quiser colaborar, não tem problema, apenas assista Compartilhe Porque vai ser muito legal É a campanha Amac Esperança É a campanha Amac Esperança TV Amac é trabalho para todos também Exatamente 24 por 7 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E this is where I grew up